Fala galera, aqui é Jopeio fazendo um vídeo Minecraft e eu tô no meu castelo Só que, só que esse vídeo é muito especial, vai ser na caverna Que vai ter muita riqueza gente, ó Vai ter muita riqueza, só que dentro da caverna tem zumbi que eu adicionei Lá eu vou com a aranha Aranha, gente Aranha, já matei Tem que ter um esqueleto aí Eita, tem um zumbi que a gente já matei Eita, ergo Matei o esqueleto já gente, já matei Já que tudo tá vazio já Eu posso pegar já a minha riqueza gente Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar gente, eu vou pegar Primeiro eu vou quebrar essa madeira gente E aí, vai começar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Uma flecha Uma flecha tirada Deixa eu colocar Pronto, e agora é cinco meses Vou pegar meu tesouro Nada, ó Até nos lugares mais chiques O que? Tem alguma barrainha Minha amante chique O que é bragalho? O milho que é barrigo Estou ganhando Minha riqueza Toma o café da manhã E pronto, a gente já sai Aí o Berto está Eita, vou pegar essa riquezinha Vou pegar minha riqueza gente Aí a gente pode É pronto, vai nessa manhã Aí vamos de novo Aí vamos de novo Aí vamos de novo Aí Diamante, diamante, diamante A gente lancha Pega o lanche lá Traz o lanche da gente Bota na sacola Na sacolinha Na minha bolsinha de viagem Eita, aqui Gente, esse vídeo vai ter muita riqueza, minha Direito a um alacá Aí tem japonês Sim, paga, paga Japonês, português, italiano Tá ganhando muito diamante Muito diamante E muita riqueza Riqueza Claro E tem o nordestino Que sempre tem que ter Mas que tem muita gente Enforsca O nordestino Lá em Saúda A gente conseguiu ver Ouro, ouro, ouro Ouro Quero ouro Eu quero tudo Quero tudo Eu quero tudo Não tem Não tem Riqueza, 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 riqueza Diamante e diamante Que eu gosto Eu gosto Eu gosto mais Riqueza, riqueza, riqueza Riqueza, riqueza, riqueza Riqueza, riqueza, riqueza Eu quero diamante. Muito tesouro, muito tesouro, gente. Muito tesouro, muito tesouro. Diamante. Isso parece que é a grande caverna. Isso parece que é uma pessoa que você conhece, que já foi, né? Aí você sabe, Jamal, depois você se chama do buquim, eu aprendi. É bem interessante você se chamar aquele buquim, porque você avalia todas as ameações das pessoas. E para mais uma questão do próximo, é uma coisa bem subjetiva. E assim, também, é uma coisa que talvez esteja sendo retomada, pelo menos nessa estratégia do buquim. Porque vocês, pronto, é como o acabamento. Você vê a opinião das pessoas e dali você faz seu juiz de valor. Então, assim, você acredita no que a pessoa está dizendo e dali você compra. Então, igual eu vou até... As pessoas falam, eu não sei de quem é visto aqui. Quer dizer, se todo mundo está falando de valor... Diamante, 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 diamante. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Gente, essa é a parte 1, gente, essa é a parte 1.